Eu já falei, você vai perder seu bem Você não é o que ela quer de alguém Você não sai com seu benzinho a passear Por outro cara, ela vai se interessar Eu já falei, você vai perder seu bem Eu já falei, você vai perder seu bem Você não é o que ela quer de alguém Você não sai com seu benzinho a passear Por outro cara, ela vai se interessar Eu já falei, você vai perder seu bem Todo amor que é verdade eu sei, não sabe terminar Por isso não deixe de querer bem, quem só quer lhe amar Faça desse amor a mais linda canção Não deixe ela perder o seu coração Eu já falei, você vai perder seu bem Eu já falei, você vai perder seu bem Você não é o que ela quer de alguém Você não sai com seu benzinho a passear Por outro cara, ela vai se interessar Eu já falei, você vai perder seu bem Eu já falei, você vai perder seu bem Eu já falei, você vai perder seu bem Você não é o que ela quer de alguém Você não sai com seu benzinho a passear Por outro cara, ela vai se interessar Eu já falei, você vai perder seu bem Todo amor que é verdade eu sei, não sabe terminar Por isso não deixe de querer bem, quem só quer lhe amar Faça desse amor a mais linda canção Não deixe ela perder o seu coração Eu já falei, você vai perder seu bem Eu já falei, você vai perder seu bem Você não é o que ela quer de alguém Você não sai com seu benzinho a passear Por outro cara, ela vai se interessar Eu já falei, você vai perder seu bem Eu já falei, você vai perder seu bem Eu já falei, você vai perder seu bem Eu já falei, você vai perder seu bem